Agora vamos ver o que aconteceu depois do jogo do River lá em Piripiri, o Herbert Henrique conta pra gente. Um fato no mínimo inusitado aconteceu após a derrota do River para o Autos, aqui na Arena Itacoatiara, na cidade de Piripiri. Quando o motorista do ônibus do River deixou o estádio, ele percebeu que a chave não estava mais no contato. Imediatamente veio a pergunta, quem pegou a chave do ônibus do River? Segundo informações, disse que um dos componentes da equipe do River aproveitou o momento que o motorista entrou dentro do estádio e tirou a chave que estava no contato. Mas infelizmente não apareceu na testemunha para informar quem foi, para nós conduzirmos até o distrito para o furto, mas já está sendo providenciada outra chave. Tudo acontece, né? Teria sido um torcedor do River, né? Falou que um componente do River, né? Pois é, teria sido um torcedor então, mas acharam a chave, tudo ok, depois? Pelo menos já chegaram de volta. Já chegaram de volta. Vamos então falar da Copa do Nordeste. Você quer a classificação do Pia, isso? Ah, é, vamos lá, tudo bem, vamos lá para a classificação. Olha aí, altos 18 pontos, pico 17. Quarto de julho 17, paraíba 16, conforme você falou, está um sobe e desce danado aí entre esses quatro times, né? Pelas finais do campeonato piauiense. E lá embaixo nós temos o Flamengo 6, River 5, Piauí 5, Timon 4 pontos. Olha, Didi, mas a gente recebe aqui a informação e nem um chaveiro resolveu. Segundo a assessoria de imprensa do River, a delegação do Galo jantou lá na cidade de Peri e só conseguiu deixar a cidade depois das 11 horas da noite, quando um outro ônibus foi até lá para fazer o transporte. Já pensou que coisa é a situação? Que momento aí do River. Que momento. Que momento do River. Até isso, né? Perde um milhão e meio de reais nos pênaltis para o América de Natal, vai mal na Copa do Nordeste, vai péssimo na campeonato piauiense e ainda roubaram a chave do carro, do ônibus.